A 16ª cúpula do G20 começa no próximo dia 30. O presidente Jair Bolsonaro vai participar do encontro em Roma, na Itália. O Brasil vai apresentar as medidas tomadas para reduzir os efeitos da pandemia, como explicou o secretário de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, ao programa de rádio A Voz do Brasil. Muito mais crédito, proteção aos desamparados com o bem e com o auxílio emergencial, desburocratização, 1.500 ações implementadas para proteger o setor produtivo, foco em qualificação de quem precisava ficar em casa e sua empresa ficava fechada e o benefício emergencial, que fez com que muitas empresas conseguissem sobreviver, porque o governo absorveu uma parte do custo delas. Também na Itália, o presidente Jair Bolsonaro deve ter o encontro com o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, e deve visitar a cidade de origem da sua família, Anguilara Veneta, para receber o título de cidadão honorário.